Oi meus corações, olha eu a Yves trazendo o nosso casal brasileiro, mais uma parte pra vocês Demorou, mas chegou, demorou porque ontem tive problemas com bloqueio, então eu não consegui soltar ontem pra vocês E só consegui arrumar hoje, então tá aí mais uma parte pra vocês, espero muito que vocês gostem Eu confesso que eu sou apaixonada em casal brasileiro, sou suspeita a falar E ainda mais de André e Marcela, que é um dos meus casais favoritos Eu amo os joys, a química dos joys E hoje a gente vai ver essa química aí, minha gente Ah, se prepara, já tô falando de spoiler desde o começo, é misericórdia Não é spoiler não, é só um alerta Mas é isso, fica ligadinho no vídeo, assiste até o final Deixa o seu gostei se você gosta desse tipo de conteúdo Comenta o que você tá achando sobre o casal E me segue lá no Instagram, tá bom? Marcela, eu tava te procurando Aconteceu alguma coisa? Precisa dar nota fiscal dos kimonos que a gente comprou lá pro centro Passa lá depois da aula Não sei mais onde procurar, nada de goiaba Tá tardão, a gente não comeu nada ainda Você conhece algum lugar? Não vai gostar muito não Vai você achando que eu sou fresca, né? O lugar realmente, Marcela Pede chinelo, em pé no balcão, sacou? Eu aposto que eu vou gostar da novidade E eu aposto que você vai odiar Garçom, me vê um ovo frito também, por favor? O que você tá me olhando? Eu nunca achei que você viu madame Marcela tracada com uma costelinha Quem vê pensa até que você é local Um boteco do lado da filma do meu pai serve uma dobradinha? Você come dobradinha Quando é que você vai parar de surpreender comigo? Espero que nunca Que bom, você não está de surpresa Valeu Eu não queria não Eu já pedi desculpas Mas agora é melhor deixar o isso Você quebra tua vida, é? Só em outra vida eu vou poder ser feliz Mais uma vez estendendo a mão Pegar o H Ô meus corações Essa criança já deve ter sofrido tanto na vida Pra criar essa armadura, sabe? É meio que um instinto ali de proteção dele A gente dá pra ver Meio que não gosta de se apegar Pra não ser abandonado Entrou no carro mó tempo e ainda não saiu, cara Amigos de verdade, eu e o André Conheço aquele carro Vamos nessa, né, Goiabinha? Tá dando mole aqui, não é muito bom Que parada é essa, meu irmão? Ah, que você tem aí? Vaza E tu vai pagar muito caro, meu irmão Me solta aí, eu vou embora Acabou tudo, meu irmão Perdeu, Zebu Perdeu Bom, meus corações E no fim, o Goiaba Ele vai mesmo pra casa da Marcela No começo os pais dela fazem uma Sabe, resistência aí Não quer deixar, não quer deixar Mas no fim, acaba aceitando, tá? Hum... Até que minha mulher não veio comigo Senão não vai me deixar comer Essa grana não é minha Troca de sorvete, eu tenho que devolver Eu vou pagar pra você Ô, rapaz Tô sonho Calma, calma Socorro, corante, tá passando mal Eu tô chegando ao fim No fim, tudo dá certo Se não tá dando certo É porque ainda não chegou ao fim Do jeito que você falou Se não tá dando certo É porque ainda não chegou ao fim Você falou com o meu neto Ele dizia isso E quem foi que disse? A única pessoa que acreditou em mim na vida Me ensinou a lutar judô Falando de Leandro Meu neto Leanda Avô do Leandro E o Goiaba foi comprar sorvete E ainda não voltou Ter picado a mula Duvido que o menino traísse nessa confiança Espero que vocês estejam certo Eu já tava me afeiçoando ao garoto Tô muito feliz de ter encontrado esse menino Só me dói pensar que ele pode parar na orfanada De jeito não O que nós podemos fazer? Pra totar ele Ah, minha gente Que coisa boa No fim, o Goiaba encontrou uma família Ele merece ser feliz Ainda mais a família do mestre dele, né? Que ensinou tanta coisa pra ele Que foi o Leandro Que morreu naquele acidente Que a gente sabe na parte 1, tá? Então você esquece de dar seta Sabe de mão de barbeira, é? Só porque nos últimos quarteiros Você deixou o carro quase morrer Fica sabendo que eu nunca levei uma multa Eu fiquei muito feliz Da dona Antionis e seu paletário Em fim de adotar o Goiaba Parece comemoração Lá no pagodão lá na minha rua, topa? Vamos tocar um pagode, gente? Eu toquei até em bateria de escola de samba Que tem muita coisa sobre mim Que você ainda não sabe Mas eu tô para descobrir tudo de você Bora, rapaz! Quero ver se você manda bem mesmo E aí? Eu só não entendi porque você parou Não, o show vai continuar É o único público que me interessa Vamos fugir E você me carregue Minha gente Fala sério Se esse beijo não parece de verdade, cara Isso parece uma atuação Parece não Gente Que conexão no beijo é essa? Ela não tem estrutura, não Eu amo esse casal Fala sério Uma das suas implicâncias Sua era amor O que implicava comigo Era você Você fica linda Bravinha Só isso que você acha de mim? Também é uma barbeira André Adora um PF de peão, né? Você é magra de gura Um cara de bravinha Não vou mais responder por mim O que você vai fazer? Aquele dia lá Seu pneu furou A gente se conheceu Parei de pensar em você Eu também fiquei pensando em você E aí rolou aquele acidente Fiquei comendo O que podia te acontecer De alguma forma Gente Eu já tava ligado Meus pais Saiam de casa Mó tempão E não descer a situação Finalmente Sem outra ficaram Aquela implicância toda Só podia terminar em que Beijo na boca Não, e eu sempre digo isso Minha gente Muita implicância Muita implicância É surgir amor Não tem pra onde correr Casal que começa implicando Termina junto Não tem jeito Pra criançada Eu lembrei de você O que você tá vendo aí Nos classificados? Um emprego? Acho que eu vou ter que arranjar um emprego No horário integral Vou ter que sair do mundo pra escolha Você não pode perder sua bolsa Eu não pago o coragem Mas tem outras contas pra pagar Tem que adiar esse sonho Eu tenho certeza que vai pintar um trabalho bacana Eu vou ver quanto tempo ainda posso aguentar Dá um beijo aqui, vai Não vou fazer um bico naquele estacionamento Não pede comigo, não? A mãe tem que ir numa agência de emprego Vou bater que nem assim O bolsão já vai passar Eu te dou uma carona Eu vou te dar esse trabalho de novo Valeu, cara O André é um cara muito bacana Feito pelo Goiaba Tem sido muito bacana A mãe do André morreu E ele foi criado pelo pai Mas aconteceu uma coisa muito séria Com o pai dele Ele nunca me falou Aí apareceu um anjo Na vida dele Chamado Leandro Quer dizer então Que o André não tem ninguém? Eu sou sozinho na vida Ah, minha gente O André é um bom menino Trabalhador Sabe, tinha tudo pra ir pro caminho errado Mas escolheu o caminho certo, né E até hoje Fica tentando lutar Pra tirar também outras crianças Pro caminho certo Gente, eu trabalhei na empresa do pai de Jaguar Você foi admitido por causa de quem? Por causa do acidente Todo mundo já sabe Que quem furou o sinal vermelho foi o Leandro Você está contratado, Trello Oi, Ed O almoço está servido Está faltando um prato Mas é que os empregados aqui em casa Feições na cozinha O André é meu amigo Aqui em casa Ele está como um motorista Sua mãe está certa, Marcela Não vamos misturar as coisas Mas como na cozinha Eu com você Também existe alguma regra Que me impeça de comer na cozinha? Claro que não Então vou pedir Meu filho, Arnal Eu quase matou os empregados de rica Com a história dele A senhora precisa de mim? Tem um chá hoje à tarde? Eu estou pronto Falta uma coisa muito importante Você tem certeza que isso é necessário? Você se sente mal? Pelo contrário Acho que é a melhor roupa Que eu tenho no meu armário Homem de uniforme É um chá Olá, Ed Eu não quero pegar a tronça A minha gente Ela gosta mesmo de homem de uniforme Porque quando ela se apaixonou Pelo marido dela Ele também era um motorista E usava uniforme Então meio que Já tem uma caidinha aí Mas cuidado ela Que esse aí é gênio Boa sorte No seu primeiro dia de trabalho O papai e mamãe Vendo buscar o Marcelinho É um giga Saia e abra a porta Para a Marcela Seus pais obrigaram André usar o uniforme? Olá, meninas Oi Uniforme maneiro Estava querendo de playboy Bobalhado Mas eu tinha alugado para você A resposta foi boa O Nico continua o mesmo Ser motorista dessa linda Que é um prazer É um malandro mesmo, hein? Vamos, minha lady Eu vou na frente quando é, tá? Começando a achar Que esse papo de motorista É meio roubado Parece que tem feito propósito, sabe? Para te deixar mal Se quiser pedir demissão Tudo bem, né? Sempre é tudo que eu quero da vida Vou ficar o dia inteiro colado com você Amarrar gás Por isso que eu não quero ver Você sendo maltratada Eu sou duro na queda Os pais de a Marcela, minha gente É a pior espécie de rico Que existe no mundo Qual, Isa? Qual é? É os que já foram pobres E quando ficaram ricos Esquece que já foi pobre um dia, minha gente É que é o melhor dos pobres Vê se pode querer humilhar o André Ele não é digno da minha filha Gente, eu aguento com isso Nós precisamos tomar uma providência Qual é a providência urgente? Tenta humilhar, diminuir o tempo todo o André Certeza que esse tal de André é só seu amigo? Certeza que ele é muito mais que o amigo Que eu tô gostando do motorista E não é logo você que se casou com o motorista Que vai me recriminar, né? Vai admirar muito você Duvidar do caráter de alguém por ser pobre Olha, pra provar que isso não passa de um mal entendido Pra convidar o André pra jantar conosco A coisa é muito mais grave do que eu pensava Sugar o rapaz Só porque o rapaz é pobre A questão é que nós somos pobres Porque nós não temos escolha O que ele quis dizer aqui, minha gente Eles foram pobres porque nasceram pobre Mas como ela nasceu rica Pode escolher casar com um homem rico E só aumentar a fortuna Você tá entendendo? Esse nível do preconceito Vai ser com os meus pais Tinha ali que contar Tô gostando de você Que linda Te chamaram pra jantar lá em casa hoje Que responsa de estar com meus patrimônios Essa situação da Marcela Dona Leide, eu tô aqui pra ajudar Por exemplo, assim, gosta de viajar? Porque eu não tenho muita oportunidade, né? Dora esquiar na neve Sabe esquiar? Não, não Mas o Marcela é craque E esquiar com a Marcela? Os Alpens suíços? Mas acho que é no colorado Não, eu troquei Troquei, Dan Podrinho me corrigiu Escargou, mãe Não vai ter problema em comer escargot Não vai comer o escargot? Eu te ajudo Você tem que pegar com essa piscina Eu tenho uma grande experiência com mecânica Observe A gente joga o caramujo no copo do companheiro O dia que minha mãe acabou de inventar O caramujo de escraça Eu não tô perguntando Melhor a gente passar pro prato principal Tira, tira Gente, pra você ver, viu O espírito de pobre não sai Ficar rico, mas o espírito de pobre tá aí E ainda por cima, viu minha A gente é rico querendo parecer rico Que não tem costume de rico Foi fazer vergonha O André passou, foi vergonha Você maneja bem essa coisinha, né? Come lagosta sempre? Trabalhando em restaurante Lagosta era direta Tá difícil aí, mãe? Mas é questão de jeitinho, né? Me traz batata frita Farofa de ovo Sabe que lagosta tem muito colesterol? André, fala um pouquinho de você Minha mãe morreu quando eu era bem novo Meu pai que me criou Ficou lá na nossa cidade E a gente não se encontra muito E o senhor doutor Arnaldo O senhor gosta de futebol? Ponto Ah, eu gosto de bola, meu O André é super inteligente Só tira na tampa Muito obrigado Mas é que eu realmente tenho que ir Eu vou Eu vou levar o André lá embaixo Eu vou levar o André lá embaixo Que jantar foi esse? Ela aí de que? Poupa do Jaguar, né? Que encomendou esse jantar? Pagamos o maior mico aí pro cobrinho Jantar de ontem foi ótimo, né? Foi uma impressão minha Foi mais uma armadilhazinha Pra tentar humilhar o André Nós caprichamos Caprichou tanto Que nem ela mesma sabia comer As comidas que ela botou aí no jantar Pessoal, aguenta o pior Que não foi nem ela Que escolheu o cardápio, viu? Minha gente foi o Jaguar O ex-namorado da Marcela Com esse nome a gente vai ver Que não presta, né? Isso sim Eu gosto do André Ele é um cara honesto Nós só queremos a sua felicidade Se você quiser eu te ajudo a arrumar Que papo é esse Que você tá querendo levar comigo? Marcela, eu tô com ciúmes Dá uma chance pra mim O André não é pra você Maravilhoso Pode não ter dinheiro É coisa muito mais importante Do que tudo isso Caráter Pense em tudo que a gente Já passou junto O que ele tá pegando aqui, hein? Tá rolando, André Você tá trabalhando? É, o seu nome dispensou Falou que não é precisar No motorista hoje Vamos lá pra piscina? Vambora Diz que você vai perder A Marcela Fala, o que ele queria? Falou que era pra eu voltar pra ir Quebrar a cara desse cara? O Jaguar já se quebrou Sozinho quando me traiu O que foi? Aconteceu alguma coisa? Preciso ir lá na minha cidade E posso ir com você? De jeito nenhum Gatinha Aqui não vai ser preciso mesmo Bom Minha gente Esse negócio de jeito nenhum Já dá pra ver Que ele escolhe alguma coisa E é relacionada ao pai dele A gente viu que o amigo dele Falou, né? Que ele não mora com o pai Não tem contato com o pai Mas também não fala pra ninguém O que aconteceu com o pai dele Tipo Tem um mistério e um segredo Aí rodeando a vida do André Que a gente ainda não sabe Bom dia Você por aqui essa hora? Será que tem como você Me dar uma folga hoje? Na minha cidade Eu precisava dar um pulo lá Só que ela ainda não vai usar o carro Deixa ele no lava-jato Aqui na esquina Vou indo pra aula com o André, tá? Aqui o André levou o carro dela E, André Posso usar o seu já tarde? Será que tem que pegar Lá no lava-jato? O André deixou de lá? Você sabe que probleminha é esse? Não, mãe O André não me falou nada Parece que tá sempre escondendo Alguma coisa dos outros Não, eu sou reservada Cadê o carro da minha mulher? O motorista trouxe pra lavar Ele passou ainda há pouco E já levou Deve ter uma explicação Ele disse que não ia usar o carro E pegou pra passear Você tem certeza que foi o André Que pegou esse carro? Ele de relance Parecia o motorista Pera, o pai nem sabe Se foi o André mesmo Coloca a polícia mesmo Por favor Eu acho que essa menina não tá Tentando provar a inocência Desse ladrãozinho Bom, meus corações Pra piorar a situação Aparece quem? Jaguar Dizendo que achou o carro Vamos assistir com ele Já levando uma cela A família dela Pra ver onde tá o carro Deus do céu Isso é o estado do meu carro Quem levou o carro Se divertiu a Vera Suco Melhor lanche do morro da usina Bom, não tem mais dúvida, né gente? O André só queria se aproveitar de mim Vocês têm razão Eu tava morrendo de saudade Não chega perto de mim Se um dia na praia Conta a garota Você faz gesto mesmo, né André? Você ainda por cima Com o carro dos meus pais, André? Ele veio o carro pra lavar lá no Lava Jato A gente encontrou restos Usos lanches lá do Baratia Sabe aquele no morro da usina? Eu acho que devo ser O único morador de lá Não sei que se eu fosse diferente Dos outros, do Jaguar Eu não fiz nada Fez sim terminar logo esse namoro Tudo bem por aqui, Marcela? Mas ele já tá indo embora Mas tem uma coisa que eu não tô lendo É acusado injustamente Moleque, sou homem Tenho palavra Vai embora, André Antes que meu pai de uma polícia Nossa, minha gente A pior coisa do mundo É você ser injustiçado, né? Porque ele tá sendo injustiçado Nesse momento Ele não vê nada A gente sabe O Jaguar armou tudo Direito de mim E a Marcela caiu na armadilha Rapidinho Tu acredita que ela tá achando Que eu peguei o carro dos pais dela Passear com outra mulher? Seu pai podia explicar A parada Ele não vai poder me ajudar Ah, eu adoro esse livro Já li um montão de vezes Bom, esse livro foi lançado Em 1899 A do Bentinho Se apaixonar pela Capitu Descobre que ela o traí Não fica provado na história, não Claro, pra quem lê, né? Filho nasceu a cara da mãe É um menino que adorava imitar as pessoas Ficou tão parecido com o amigo do pai Essa discussão já foi um pouco longe demais Era eu que tava dirigindo aquele carro Mas a Cecília Por que que ela não... Verdade pra polícia Porque eu pedi pra ela mentir Você entende meu desespero Quando o André entrou nessa história Se deixar o carro Ele pode pedir uma nova perícia A Cecília me falou Que você e o André brigaram Foi ele que brigou comigo No caso, eu tô aqui no assunto Da família dele Ah, ele não gosta mesmo De falar da família Ah, esse garoto é possuído Não é possível Ele tá escondendo coisa, hein O quê? Aproveita, Arnaldo Aproveita Meus corações Hoje fica confuso não Porque o André tá segurando ali A foto do pai da Marcela E falando umas coisas ali pra ele Tipo Parecendo que ele é inimigo do André Você tem noção disso? Não é só por causa da Marcela, não Alguma coisa tem aí nessa história Só que ainda não contou Minha gente, pra gente Só apareceu essa cena aí mesmo Não tá? Então aguenta o coração O Murilo é um cara de família Bem educado, bacana Falando assim Ele parece até um homem Perto do André, sim Era só ele te deixar em casa Que ele ia correndo pro braço Osudas do morro da usina Temorou? Mas eu te encontrei Já tô pertinho de você Tudo bem? Foi mal Não anda tão tenso, né? Talvez eu tenha meus motivos Calma, vamos pro jogo Não foi nada Não foi nada Você faz a foto Ela vai me tirar? Vocês agora pro banco Pro banco Você também não tiver Fim de conversar? Não, não, Marcela Eu tenho te deixado tão nervoso Ultimamente Tá acontecendo alguma coisa? Tá acontecendo um monte de coisa Eu queria que você me respondesse Uma coisa Depois de todo aquele colacho Todas aquelas acusações Você ainda se preocupa comigo? Tô Arrependida? Você vê que pra quê, Marcela? Porque você ainda gosta de mim Não gosta de mim Não manda eu parar, vai Ah, minha gente Não tem como negar Nitidamente O namoro do Joyce Foi interrompido Por uma armação do Jaguar A gente sabe disso E a Marcela Ainda nutre sentimentos Pelo André Isso é lógico Não tira sentimento Da noite pro dia Nem ela amava muito ele Como você se acha, né, André? Eu nunca ficaria com você de novo Você vive querendo saber Se eu tô bem Peraí, peraí, Marcela Eu também tava com saudade de você Eu sou uma idiota mesmo Eu ia me preocupar Com alguém que só me enganou Tá certo, Marcela Se você acredita mais em fofoca Do que em mim, Marcela Tá bom Deu tudo Oi, tudo bem? Eu deixava pra ele Eu sei que o motorista É que fosse dirigir Foi ele que veio buscar O carro da sua mãe Outro dia aqui com a gente Bom que você não foi despedir Levou o carro sem avisar, hein, rapaz? Pegou o carro Aquele dia, escondido Foi o Jaguar? De papo esse de me confundir Com o motorista Mas tu é igualzinho Eu sou igualzinho a ninguém Fora, vai embora Tu te confundiu com outra pessoa, Jô Por que será que ele te confundiu Com o André, hein? Não deve saber reconhecer Nem a própria mãe Bom, mas agora Vamos pra festa Eu não acredito, não Que a Marcela não vai ficar desconfiada Depois dessa cena toda Que aconteceu agora Que não é possível Esse Jaguar terrível Foi ele mesmo, minha gente A gente sabe Primeiro que eu não consigo entender Não pode ver a minha justiça Que não suporta a minha injustiça Rouba o carro da minha mãe O André merece o benefício da dúvida, né? Pensa nisso com carinho, Marcela Não, festão, Andrezão, festão Vai fazer essa desfeita Na frente dos teus camaradas A gente viu que tu tá Nesse baixar de trol E resolveu arrumar uma festa A festa é pra você, brother Gente, quer dizer então Que vai ter mesmo Uma festinha, uma fantasia no Giga Pra homenagear o André? Se ela é ex-namorada do André, né? Por causa da Marcela Que a moral dele tá tão baixa Tá O que que você tá tramando, hein? Eu vou entrar nessa festa Desconfiada de que o André pode não ter me treino Tipo, o lavador do carro pode ter se confundido Você, André, não presta Na tua frente se porta como um anjo Mas é por isso que eu vou na festa disfarçada Eu vou ficar com uma dessas meninas Eu não sei o que que eu faço O André é um cafajeste, um pilantra Você não vai se arrepender A gente se fala depois Ele não quis ficar com as meninas Com certeza Daqui a pouco ele vai tá aprontando por aí Agora é melhor a gente se separar, né? Senão vai dar muita mangueira Essa amiga da Marcela, minha A gente tá unida com o Jaguar A gente já sabe disso, né? Já mostrou uma cena aí pra vocês Então Porque o André, minha A gente colocou na cabeça Que o Leandro, o irmão dele É muito responsável Ele não passaria um sinal vermelho nunca Aquele Leandro Tipo, todo certinho, responsável Então ele acredita que não foi o Leandro Que tava dirigindo E quer descobrir E quem de fora tava dirigindo Que no caso foi ela Então ela se uniu lá Com o Jaguar Com o sentido de que Ela ajuda o Jaguar a conquistar a Marcela Enquanto o Jaguar ajuda ela A fazer com que o André Não descubra a verdade, entendeu? Oi Você é do Múltiplo Escola? E você? Eu não Por que uma gatinha que nem você Não tá lá dentro dançando? Quem eu queria não me convidou Alguém mais interessante Mais bacana Acho que eu acabei de encontrar Não gostou de mim? Meus amigos fizeram essa festa toda só pra mim Pra eu conhecer uma menina Não é legal Nem dei chance pra ninguém Você é tão exigente assim? Não tira a droga da minha namorada da cabeça Você tem namorada? Minha de namorada Porque ela não confiava em mim Você deve ter dado motivo Nunca Ela não precisava de mais nada Ninguém Só consigo pensar em Marcela Você conhece eu aqui Me lamentando Coisa mais linda que eu já ouvi na minha vida Quem é você? Marcela Acho que você ficou fingindo que era Não, Padre Só queria saber se você ia ficar com a outra garota Estou solteiro A gente terminou faz um tempão Estou injusta com você Mas eu queria corrigir essa situação Eu nunca te traí, Marcela Sei, agora eu confio em você A única coisa que eu posso fazer É te pedir desculpas agora Eu queria te pedir outra coisa também Um beijo Um abraço, um beijo Bom, meus corações Então foi isso Comenta casais Se vocês querem ver aqui no canal Não esquece de comentar o casal O nome da novela Casal faz parte, tá bom? Amo vocês Muito obrigada pelo carinho Tchau, tchau